Sou amor, alma gêmea de minha alma, redimida no caminho Dois mil anos de aliança, de esperança e carinho Vem amor de minha vida, de jornadas e esplendores Através da eternidade, luz terna dos meus amores Vem, vamos oferecer Uma prece como vida ao Nazareno com gratidão Por tanto amor em nossas vidas Vem, Jesus está sorrindo Nas paragens do infinito, abençoando nossa união Vem, meu amor, dá-me tua mão Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho Dois mil anos de aliança, de esperança e carinho Vem, amor de minha vida, de jornadas e esplendores Através da eternidade, luz terna dos meus amores Luz terna dos meus amores Começa agora Prosa Criativa Um programa que pensa fora da caixa Entrevistas, reflexões e entretenimento Prosa Criativa Apresentação Arlete D'Alpino Prosa Criativa Olá, muito bom dia Bom dia, ouvinte Bom dia, Ailete Só um momento que eu vou ligar o microfone aqui pra vocês Pra vocês conversarem com a gente Olá, Ailete Olá, Babi Com essa máscara linda aí Eu ganhei as máscaras suas da Mãe Girafa Fiquei muito feliz Aproveito para agradecê-la Imagina É uma homenagem a você Estamos muito felizes Hoje o tema é muito interessante Psicologia positiva, não é? O poder das escolhas É isso aí Então, aqui, Arlete, aqui no D'Alpino, hein? Arnaldo D'Alpino, casal A Isso mesmo, aqui não falta A E a gente tem uma equipe incrível, né? Babi lá na mesa de som A Rose nos bastidores nos dando todo apoio E uma linda loira que tem um sorriso contagiante Cacau Bom dia, Arlete Bom dia, Arnaldo Bom dia, Babi Bom dia, Rose também Que sai atrás dos bastidores Dando todo o suporte no dia de hoje Quero dizer que eu me sinto muito feliz e honrada nesse domingo Nós temos duas pessoas incríveis aqui Que vai compartilhar muitas coisas boas conosco Que é o Rafael Garcia e o Eduardinha Chique Eu vou passar a palavra pra eles pra que eles possam se apresentar E vocês mesmos tenham a honra de conhecê-los Vou começar aqui pelo meu ladinho aqui, que tá o Rafael Pode se apresentar, por favor, Rafael Bom dia, sejam bem-vindos Olá, bom dia Primeiramente, gratidão pelo convite de participar aqui com vocês Deixa eu me apresentar Sou psicólogo, especialista em psicologia positiva Idealizador junto com a minha sócia, Cláudia Pedroso Do NAPEN Núcleo de Aplicação da Psicologia Positiva e Educação Emocional Inclusive temos um curso online de capacitação para profissionais Ligado a essa área da psicologia positiva E estamos aqui pra colaborar, pra falar um pouco sobre essa psicologia Pra trazer um pouco pra vocês O que que essa prática pode fazer a revolução aí que nós estamos tanto precisando Nossa visão de muita fé e muita esperança aqui Bacana, obrigada, muito obrigada Eduardo, bom dia, seja bem-vindo Bom dia, Thaís, bom dia Casal... Casal Rafael E a todos os ouvintes e agora telespectadores também Porque a gente já tá na TV, no computador Eu, há 40 anos, eu venho trabalhando com desenvolvimento humano Então, hoje, praticamente, eu sou neuropsicólogo, neurocientista Especializado em desenvolvimento das estratégias mentais Que conduzem a realização e, principalmente, a felicidade Então, pra mim, é um super prazer E acredito que, ao longo do programa, eu vou estar falando de algumas coisas De alguns programas que a gente tá fazendo E que tem muito a ver com tudo isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, prazerão e vamos criar um momento memorável aí Gente, aproveita pra fazer perguntas Porque eu já vou até estabelecer umas coisinhas assim Tipo, as perguntas difíceis passam pro Rafael As coisas Modéstio Começou a sacanagem Rafael, jogou a seteca pra você aí, Rafael Agora segura Agradecemos também Porque essa ideia veio da Cacau Eu gosto muito de enaltecer as iniciativas do grupo E valorizar, principalmente, esse O não eu já tenho Né, Cacau? Sim Então, deixa eu tentar chegar até essas pessoas magníficas Então, a gente já começa a falar de psicologia positiva Nesse sentido Mas, então, você que tá nos ouvindo Você tem a oportunidade de mandar sua mensagem no YouTube Lá no YouTube é Vivência Espírita A gente já tem o link aqui estampado em vários lugares Inclusive, se você procurar na Mãe Girafa Já está lá Pra você acessar rapidamente, né? Você também pode estar assistindo no Facebook, né? Do meu Facebook, Arlete Aquino Dalpino Da Thaís Rebello Que tá assim multiplicado Do Arnaldo, né? Pra quem tá assistindo Então, façam suas perguntas Caso você prefira não ser identificado Você pode entrar em contato pelo 12 9 9167 7663 É isso aí E aí você pode mandar aqui pra mim Que eu acabo repassando Pras pessoas que estão junto a nós hoje Que é um prazer Quando a Thaís disse assim Que o não ela já tinha E, de repente, ela foi lá arriscar É uma situação positiva ou não, pessoal? Rafael ou Eduardo? Rafa Descutigo essa É extremamente positiva Eu costumo A dizer pras pessoas Começarem a partir disso aí mesmo Da gente Porque o não a gente já tem E é muito A gente tá muito mal acostumado A sempre se travar Como a gente vinha conversando um pouco antes, né? Quando tu começa a ter uma ideia E a gente se empolga Porque as ideias Elas estão no plano do pensamento ainda E aí tu te empolga com aquilo E tu pensa Ah, isso pode ser muito bom Aí tu vai conversar com alguém Independente, muitas vezes, de quem seja E, às vezes, até muito próximo da gente E a pessoa já vai te dizer Né, capaz, né? A pessoa não vai poder Isso aí não pode acontecer E isso já dá um desânimo Isso já vai deixando a pessoa De novo acreditar Que o não É o teu sim Que o não é aquilo que você tem totalizado Mas não é E eu costumo usar muito também Essa bandeira O não eu já tenho Então eu vou atrás Eu pergunto Eu questiono Eu vou ali pra tentar Não custa, né? Não custa a gente perguntar Se tiver o não Então aí Aquela questão, né? Pô Olha só Quanta coisa pode acontecer No momento que você faz um convite Que ela entrou em contato Graças a Deus Fez uma pergunta Arriscou Mesmo cheio de receio E aí, ó Estamos a cá Com vocês Podendo participar Podendo conversar Então É demais positivo E convido Mais pessoas Arrisquem Os seus sims Arrisquem A sua coragem De enfrentar O teu medo Porque o medo Eu costumo dizer Que é uma constante Ele não vai ser A nossa Então vocês estão vendo O sotaque do Rafael, né? Ele Eu não tenho sotaque Eu não tenho Eu não tenho Tenho sotaque E se a gente está falando Com alguém Olha como o Brasil Ficou pequeno pra nós Então tem alguém lá De Porto Alegre Que a gente queria Mandar um abraço Pra Dirce Do Sul Síndico De todo mundo E tem o Eduardo Que no momento Ele está Está em São Paulo Né, Eduardo? Por um bom tempo Eu queria Pegar um pedacinho Da resposta do Rafael O que ela aplicou Rafael É o que a gente Considera O primeiro princípio Do hermitismo Certo? O princípio Da mentalização Você quer comentar? Deixa eu aproveitar Pegar o gancho Dessa Então Está ótimo Ao longo da nossa vida Nós temos uma coisa Que é o seguinte Como é que a gente Assim, hoje Cientificamente Como é que o cérebro funciona? O cérebro e o funcionamento Da nossa cognição Às vezes a pessoa fala assim Porra, essa pessoa Ela tem uma mentalidade poderosa Ah, não Essa mentalidade é muito fraca E aí rola uma coisa Que é o seguinte As experiências Que nós vamos tendo Ao longo da nossa vida Elas vão criando Exatamente uma Assim Eu experimento E eu vou incorporando Como sensação Eu vou incorporando Eu vou incorporando E cada experiência Que eu tenho Eu vou incorporando E parte disso vai Essa experiência Ela vai se transformar Na minha cognição Na minha mentalidade Então Quando a gente olha isso Você diz assim Uma pessoa que A gente estava falando De abraço Antes de começar Quando uma pessoa Ela não teve A experiência do abraço Ela não consegue Inserir na mentalidade A importância Disso Na estratégia de vida Quando uma pessoa Ela passa tendo Experiências mais De desamor De desamparo De desvalia Ela vai começar A ter um mindset Uma mentalidade Muito focada Naquilo que ela não quer Do que naquilo Que ela deseja Então Quando E nesse ponto O Rafa O Rafa É a figura Poderosa Para falar disso Por isso Quando a gente fala Desse foco Da psicologia Positiva No que é Exatamente Potencializar A capacidade De nós Gerarmos Experiências Que gerem Que nos conduzem A desenvolver Essa mentalidade Então Mais do que A gente ficar Focado Ah Sabe o que é Porque eu tive Uma experiência De desamor Ah Eu tive Uma experiência Compromisso Não é com aquilo Que você teve Mas é com aquilo Que você Realmente é importante Para você viver hoje Ah Antes do Antes do corona A minha vida É Você falou bem Era no passado Nesse momento Você tem um compromisso De viver agora Então por isso que Quando a pessoa Ela vai criando Esse hábito De dizer não 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 Parece que Não é o não É o quanto Ela já está Com essa predisposição De não colocar energia Naquilo que ela Realmente deseja E ela vai colocando Atenção naquilo Que ela não quer Então parece que Sempre ela está Fazendo uma ponte Não com presente E nem com futuro Parece que ela está Sempre fazendo uma ponte Com tudo aquilo Que não foi Realmente importante Para onde ela está Indo na vida dela Mas ela acredita Fielmente Que tudo aquilo Que não aconteceu Vai ser muito importante Que ela Começa A ter consciência Dela Aqui E no futuro O futuro Vai ser só Uma projeção Daquilo que a gente Está fazendo hoje Com a nossa vida Eduardo Não sei se eu posso Ir falando também Bora Pode Olha só o que tu falou Que é muito importante Essa visão Cognitiva Que a gente vem Se estruturando E vem formatando Mesmo Que estraga a dor Ela é uma dor conhecida Até comentamos É uma dor Que tu até Tu acolhe Ela Mas é o jeito Que você sabe viver E creio aqui Que se eu perguntar Para vocês Acredito que 100% concorda Que nós somos seres Que necessitamos Uns dos outros Nós não sobrevivemos Sozinhos Então Quando a gente Já vem Com essa Formatação cognitiva Que a gente Vem desacreditando Aí a pessoa Vem Procurar ajuda Eu preciso Mudar alguma coisa Eu preciso Transformar Alguma coisa Às vezes as pessoas Nem sabem Bem o como Sabe o que Que mais Faz com que A pessoa Compre a ideia De que ela Possa começar A acreditar Até na própria Positiva Que existe Um potencial Nela Quando eu digo Olha Independente do que Acontecer Conta comigo Porque eu estou Aqui contigo Nós somos pessoas Que precisamos Sentir que existe Pelo menos Alguém Que vai confiar Em mim Alguém Que não vai Me julgar Alguém Que vai estar Comigo Para ajudar A corrigir A rota Porque a gente Erra Constantemente Erra no planejamento Erra no estabelecimento De meta Mas é importante Fazer isso É importante Tentar ver Esse futuro A partir Do quando Tu reconhece Qual é o teu Presente Primeira parte Eduardo Se tu não está Satisfeito Com o que está Acontecendo agora Precisa começar A te repensar Para desconstruir Um pouco Essa tua mentalidade O que gera Um dos maiores medos Ansiedade Até pânico E as pessoas Que tem aquela Crença tão forte Que não consegue Entram Até em depressão Porque elas ficam Tamanha Uma casca De fechamento De pavor Do que pode acontecer Mas estamos Formando E aí que eu digo Que é a hora Da Positiva Entrar com Todas Esse pessoal Aqui Puder Falar mais Disso Mostrar Nós temos Sim potenciais Nós temos Medo Com certeza Nós temos Fragilidades Eu tenho Eduardo Tem as suas Todo mundo Aqui que está Presente Deve ter as suas Mas quando a gente Se une Quando a gente Sente que Pertence A alguma Coisa Que está te dizendo Vamos juntos Tentar fazer Algo diferente A sensação Dentro do coração E a capacidade De autoconfiança Aumenta significativamente E isso melhora A autoestima Isso melhora Empatia Isso melhora As relações E aí eu digo Que aquela mágica Porque não é mágica É ciência Da transformação humana Começa Rafael e Eduardo Rafael A Maria Tereza Cirino Ela está nos perguntando Aqui Se o que vocês Acabaram de dizer Pode-se dizer Que é o mindset De crescimento Sem dúvida Você sabe que Um detalhe Maria Tereza Cirino É secretária Municipal De Educação De Jacareí E ela é nossa Ouvinte cativa Viu? Maria Tereza Que delícia É a formação Do mindset Muitas vezes Quando as pessoas Erroneamente Porque era muito mais Sobre observação E não sobre O aspecto ciência Mas quando a gente Fala dessa cognição É que em algum momento Até mesmo Quando a gente diz assim Qual é a experiência Qual é a experiência Que nós estamos gerando hoje Que fortaleça Esse sentido de autoestima E esse sentido De autoconfiança Então Quando a Thaís Estava falando assim Thaís Ar Os ar Os ar O não Nós já temos Então é assim A dor Como o Rafa Estava falando A dor eu já tenho O desamparo eu já tenho A desvalia eu já tenho Por quê? Porque nós Vamos nos tornando Exímios Fazedores Do que fizeram Com a gente Por quê? Porque também Na ciência Eles descobriram Uma coisa Que é fantástica Que é os neurônios espelhos Neurônios espelhos Por exemplo Alguém boceja E você faz o quê? Boceja Aí você Entra no filme Você começa a ver O mocinho Sofrendo A gente faz o quê? Chora Então assim É uma parte linda Assim Tão linda Quando a gente imagina Que dentro Do nosso cérebro Nós temos Cinco bilhões De neurônios específicos Em produzir a experiência De ser humano De ser humano A grandiosidade De ser humano E aí a gente Começa a perceber Exatamente o quê? Infelizmente Essa é uma frase Que é recorrente Quando uma pessoa Diz assim Quando eu crescer Eu jamais vou fazer igual E quando ela cresce Ela se dá conta De que está fazendo Exatamente aquilo Que ela chegou De pé junto Com os dois dedinhos Os três dedinhos De bandeirante E de escoteiro Dizendo assim Juro E aí quando ela se dá conta Ela começa a fazer Igual, idêntico Sem que ela se dê conta Porque por um momento Quando nós estamos crescendo Nós estamos incorporando Nós nos colocamos Nós nos colocamos No lugar dos nossos algozes Tem alunos Que dizem assim Um dia Se eu for professor Eu jamais vou fazer isso Com os meus alunos É incrível, né? Que eles falam assim E aí quando ele Assume a postura de professor Ele começa a ter aquela postura Retrógrada Antigua Parece que a gente está falando No século XIX, XVIII Aquele professor ainda Que tinha uma vontade De pegar a régua E fazer a palmatória Você fala assim Nossa, que coisa maluca É porque Isso vai se tornando Automático inconsciente Então Se em algum momento Nós não pararmos Para dizer Isso não sou eu Isso é apenas Alguma coisa Que eu fui incorporando Eu E essa é uma frase Que eu costumo Sempre dizer Por melhor que seja A definição Que você faça De você mesmo Você é Infinitamente maior Do que a sua melhor definição Se você quiser Se não Você vai passar A vida inteira Preso Nessa Nessa forma De pensar Nessa forma De sentir E nessa forma De viver a sua vida Por isso Não está lá fora Está dentro de nós O nosso maior Não é O coronavírus Somos nós mesmos Eduardo Você me fez lembrar Alguma coisa Da minha vivência Como professor universitário Aquele aluno Que mais reclamava De receber o trote No ano Era o mais agressivo No trote No ano seguinte Ele está falando Do Ita Estava falando Do local Que aparentemente Isso devia ser Mais controlado E está Na época Está 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 muito bem Hoje Hoje Isso é Muito controlado É E eu tenho O orgulho danado Da instituição Onde eu trabalho Até hoje É maluco Se a gente pensar Em uma coisa Do tipo Tem pessoas Que sofreram Grandes Experiências De desqualificação De desvalia E aí Quando você pega Essa pessoa E conversa com ela Ela tem uma auto-exigência Tão dura Com ela mesma Ela é tão crítica Com ela mesma Ela tem uma exigência De perfeição Tão grande Sobre ela mesma Que ela não percebeu Que a experiência Libertadora dela Ela se dá Aquilo que ela Sempre sonhou Em ter recebido De alguém E aí Ela passa A vida inteira Esperando Que alguém Faça Aquilo que ela Não está se comprometendo Em fazer Com a própria vida É E aí Vem o ponto Da psicologia positiva Se fala Tanto de felicidade Mas se assume O compromisso De que A gente fica esperando Que a felicidade Venha de fora Alguém Vai me fazer feliz Não é assim, Rafa? Tem muita gente Que leva isso Para os outros Tem muitas pessoas Delegar 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 Para o outro Toda a responsabilidade Da minha vida A CNV A CNV Coloca muito isso De utilizar As coisas Em primeira pessoa Na comunicação Ao invés de dizer Você me faz infeliz Você me faz infeliz Eu fiz tudo por você E você foi embora É muito comum Nos relacionamentos Seja de amizade Relacionamento de casais Que eu também atendo Sempre aquela coisa De Poxa, a pessoa Acabou comigo E aí O convite maior de todo É Como que você Estava lidando Com toda a situação Porque no fundo No fundo Quando for analisar Já não está Uma situação muito agradável Só que as pessoas Têm medo de olhar Para as coisas ruins Com um olhar De mais Amor Amor Para si As pessoas Fogem de si mesmas Porque é difícil De se amar As pessoas Têm medo De se encontrar Com elas mesmas Porque elas não sabem Lidar com esse amor próprio Que talvez Eu creio Que é o principal ponto Para todo o resto Florar Porque quando eu estou Bem comigo Quando eu estou me amando Quando eu confio No que eu estou fazendo Eu sinto uma paz E uma sensação E uma sensação tão forte Dentro de mim Que eu quero espalhar Aquelas pessoas Que brincam Como no trote Que fazem o trote E nós somos seres Reativos A maioria E aí Ah, fez comigo Vou fazer também Eu digo que o amor Também espalha Exponencialmente Então quando eu consigo Absorver algo Que me atingiu Mas eu consigo Trabalhar isso De uma forma Muito mais amorosa E me aproximar De alguém Que agrediu E ensinar O que é essa Amor O que é resiliência Que tu tem capacidade Eu estou contigo Aqui do teu lado A pessoa vai levar Um susto Porque no fundo Todos nós seres humanos Sabemos que nós temos Algo de bom Mas também sabemos Que temos algo de ruim Agora Aí fala Qual é as escolhas Que nós estamos Qual é as escolhas Que nós estamos Tendo para a nossa vida Que caminho Eu quero tomar O que eu quero fazer Com o que está acontecendo Que volto a dizer De novo Tudo isso Gera medo Porque Como assim Vou mudar agora Que nem a colega Estava dizendo ali Vou mudar agora Nessa altura da vida Para alguma situação Eu só digo assim Que benção E que a gente continue mudando Porque Água parada Fede A gente precisa Circular Nós precisamos Estar em momento Já voltei Nós não somos seres De ficar parado A gente precisa Movimento Nós precisamos Aceitar mudanças Fazer novas escolhas E quando a gente Faz uma escolha A gente A gente está Abrindo mão De outra coisa Então O gatilho De escolher É saber perder E as pessoas O nosso ego É tão imaturo Muitas vezes Que ninguém Que abre mão De nada E aí quando Alguém se afasta De ti Tu não admite Que alguém Possa não gostar De ti Pode Alguém pode Não gostar De ti E não tem problema Nenhuma pessoa Não gostar Ela não tem direito Ela não tem direito De sair te agredindo Esfaqueando E falando umas besteiras Mas Gente Não gostei do Rafa Tudo bem Não tem problema E ok E tá tudo bem E tá tudo bem Tá tudo bem Esse respeito É fundamental Para as diferenças Que a gente Precisa aproximar Chega de Eu acho que A gente tem A gente está Sendo muito bem visto Tem muitas pessoas Querendo fazer perguntas Vocês dois estão Acho que vai Estapolar horário Né Cacau Eu adoro Nem ligo Imagina Hoje ainda Eu quero primeiro Dar bom dia Também O pessoal Que está aqui Nos acompanhando Pelo YouTube Nós estamos aqui Com a rota do crescimento Daniel Leão A Maria Tereza Que fez a pergunta aqui Eu acho que o Rafael Entrou aqui também Com a psicologia positiva Na prática Ele toda a equipe dele Bacana Edenilze A Rose Que está nos acompanhando Né Nos nossos bastidores ali A Natália O Aécio O Aécio também Que é aqui O nosso Ouvinte Seguidor nosso A Cido Gratidão Ele está aqui Me dando um bom dia Também Desejando um ótimo domingo Repeto De novos objetivos Diante dessa quarentena O que mais temos aqui Ana Michelle também Que é uma grande amiga minha Lá dos Estados Unidos A Márcia Maurício Heloína Márcia Enfim Obrigada Muito obrigada E tem uma pergunta aqui Que nós estávamos falando agora Sobre essa questão Das escolhas Da psicologia positiva E até a Rose coloca aqui Em todas as situações Temos sempre o lado positivo E o lado negativo E ela diz Penso que é uma questão de foco Uma questão de escolha Eu estou certa? É isso mesmo? Posso falar? Tem um lado negativo E o lado negativo Ele não é ruim Tudo é uma questão de escolha Como eu vou agir Com que as coisas acontecem Com os fatos E as situações Que me acontecem Uma vez eu fiz uma postagem Perguntando Afirmando Tudo é uma questão de escolha E teve várias pessoas Que digo Não, porque existem situações Que ocorrem Que fogem A nossa alçada Que fogem Ao nosso controle Claro Está aí O coronavírus Ninguém está escolhendo Esse negócio Mas qual é a minha escolha? Aí tu começa a perceber O que eu posso agora? Qual é essa minha situação? E aí O que eu vou fazer com isso? E aí ela estava falando Das emoções Tanto a negativa Quanto as positivas É uma questão de escolhê-las Às vezes não Porque a emoção Tu não escolhe A emoção Ela vem Tu sente a raiva Tu sente a inveja Tu sente a alegria Tu sente as emoções Agora Como lidar com ela? Aí vem a parte do Neurológico Eduardo Aí vem a parte Que a gente pode Cognitivamente Trabalhar Para a pessoa Aprender a lidar Com aquela raiva Muitas vezes eu digo Se acalma um pouco Faz uma respiração Se precisar Se afasta da pessoa Volta depois para conversar Comunicação não violenta Não adianta Quando nós estamos Com níveis De humor alterados Uma raiva Aí no FM, né? Exato Se essa sintonia Saiu Se o FM Quer falar com a Vai dar para fazer Uma comunicação De forma nenhuma Então a gente precisa Se acalmar Achar a mesma sintonia Para poder Que ocorra Uma comunicação Muito mais amorosa Assertiva E não violenta Que é o que os colegas ali O casal R Já conhece Sobre bastante Essa comunicação Não violenta O Aécio Ele ainda fala assim Que o poder das escolhas Ele está relacionado Com o livre-arbítrio Sabemos que Tem muitos altos e baixos Como escolher o certo Diante de tantas incertezas Nesse contexto? É tão maluco, né? Que eu costumo dizer Que o maior presente Que Deus nos deu Foi exatamente O livre-arbítrio Porém As nossas experiências Elas sempre vão Nos transportar Para uma coisa Que é O como Muitas vezes Nós vamos nos tornando Prisioneiros Dos nossos hábitos Das nossas repetições Então É como Se por um momento Eu fosse ficando Preso demais A algumas experiências Que eu fui Me vinculando Então assim O tímido Ele vai repetindo A experiência da timidez E vai repetindo E aí se torna Parte dessa mentalidade Desse mindset Então você fala assim Ah, é o tímido Mas sabe o que é? Eu não sou uma pessoa Tão ousada Eu não sou de De me expor De me mostrar E é incrível Porque Ele vai fazendo Uma coisa Ao longo da vida Ele vai eliminando Quais as experiências Que ele não vai ter Então assim Ele não tem experiência De extroversão De descontração De estar se mostrando Se expondo Então É como em algum momento Até mesmo O poder da escolha Passa Por um processo De ousadia E de coragem Por quê? Porque senão Como que você pede Para uma pessoa Criar uma nova experiência Se ela não saboreou Essa experiência? Eu estava Eu estava um dia Fazendo um evento E aí foi uma coisa Muito interessante Que assim Era uma demonstração Exatamente aí no sul Em Caibaté Aí O pessoal fez uma Os garotos fizeram Uma dança Uma dança Folclórica E tinha uma hora Que tinha que fazer Um gesto assim De olhar Assim Meio de paquera Aquele olharzinho De paquera Os garotinhos Não tinham nem ideia E aí você fala assim Eu não tenho Ainda essa experiência Não entrou Mas é incrível Quando você chega Na fada Vê os garotos Grande Fazendo Aí você vai perceber Que alguns deles Ainda não tiveram Essa experiência E aí não tiveram E aí o Rafa colocou Por um momento Parece que a minha escolha Não está vinculada A uma capacidade Que eu tenho De fazer Efetivamente Uma escolha Mas é quando Eu aprendi Ao longo da minha vida Que eu aprendi A transferir Para as minhas emoções As escolhas Eu deixo que o meu medo Decida Eu deixo que a minha raiva Tome as decisões Mais importantes As minhas mágoas Os meus rancores E nesse momento Parece que a minha experiência Sempre me conduz Para uma coisa Cada vez mais Estar distante De mim mesmo Enquanto Eu não tiver Voltando Para mim mesmo Enquanto Eu não tiver Fazendo um percurso Que eu não fiz Lá atrás Que foi de Me conhecer mais De saber Quem eu sou Na minha essência Que nenhuma Dessas experiências Vai me definir Enquanto Isso não acontecer E por isso Que muitas vezes A gente diz assim Ah, isso acontece Quando? Essa revisão Quando você perde Alguém Quando uma pessoa Muito importante Da sua vida Morre E aí parece Que tudo Começa A cair Então aquela coisa O medo De mostrar As suas emoções E de repente Alguém morre E você está chorando Que nem uma criancinha No meio De centenas de pessoas E não importa Você se apaixona Por alguém E aí você começa A perceber Que, sabe Aqueles medos Aqueles receios Aquelas travas Não importa Então Ou Vocês vão Ir Para quem Tem essa possibilidade De encontrar Uma pessoa Fantástica Para fazer uma terapia Você vai perceber Exatamente isso Então por isso que Às vezes é na dor No amor Ou No momento De uma grande terapia De uma grande De um grande convite Para você Fazer um mergulho Profundamente Dentro de você Aí sim Nós vamos estar falando De um poder de escolhas Mas enquanto Isso for Fundamentado Sobre Um aprisionamento De hábitos De forma de pensar De sentir E de agir Nós sempre vamos dizer Que parece que A gente está jogando Uma roleta Mas na verdade Essa roleta Já está Trucada ali Nós nunca vamos Ganhar esse jogo Por isso que nós Precisamos verdadeiramente Olhar para a gente Se a gente Só fazer de conta Nós vamos fazer Uma vida De faz de conta Faz de conta Que está feliz Faz de conta Que você está satisfeito Faz de conta Mas não é Uma vida Que é Eduardo E aí Tem uma historinha Que acho que Completa a sua fala Não sei se você sabe Dessa história De um frango Com batata E o que mais? E ervilha Eu pensei De uma pessoa Que escreveu Para mim Para ela ouvir Isso Porque É legal Eu ouço muito As pessoas Dizer assim Edu Como que eu lido Com pessoas difíceis Como que eu lido Com pessoas difíceis Parece que o tempo todo É que aí Eu sempre digo Que comunicação Vai muito Além das palavras Então Eu tinha uma coisa Que eu Na minha Quando era jovem Eu sonhava muito Em ouvir da minha mãe Uma coisa Que era assim Eu te amo E você é muito especial E aí A minha mãe Era muito dura Na queda A minha mãe Não tinha Essa coisa de falar Mas ela tinha Uma coisa Que era assim Ela era Muito Pé de boi Como a gente dizia Ia, fazia Mas ela cozinhava Muito bem Então Toda vez Que eu ia Para a casa Da minha mãe Eu tinha uma expectativa Que era Ouvir isso Chegava lá E a minha mãe Fazia uma comida Maravilhosa E ela preparava Um prato Que eu gostava muito Que era frango Com batata e ervilhas E aí nós tínhamos Um ritual Que era assim Terminava Eu elogiava Terminava a sessão Elogia Começava a sessão Ladainha Aí ela vinha Ah, é porque Tá me doendo Meus pés As minhas costas Estou com uma gastura Aí vinha a sessão Dura Eu falava assim Porra mãe Vai cuidar disso Vai no meio Vai ganha Isso aqui e tal E aí quando terminava A sessão dura Vinha a sessão frustração Aí eu falava assim Porra Que saco Né Aí eu saia Dizendo Para mim Porra Que saco E aí Então isso era Era o ritual Até que um dia Eu chego na casa Da minha mãe E a minha mãe Não estava Surpreendentemente Ela não estava Na cozinha Ela estava Terminando de tomar banho Eu Fui na geladeira E vi Aí abro a geladeira Tem um pudim De leite condensado Eu olho para o pudim O pudim olha para mim E ele pede E eu assim Ok Pau mandado Que eu sou Já estava levando a colher Para o pudim Quando a minha mãe Entra na cozinha Quando a minha mãe Entrou na cozinha Ela berrou Eu falei O que que aconteceu Ela falou assim O pudim Eu falei assim Estou aqui no maior papo reto Com ele Aí ela falou assim O seu irmão não chegou Eu falei E Ele gosta de abrir o pudim Em casa nós somos quatro Tem o Roberto O Gilberto Que é o queridinho Que ela estava falando Que era o maninho E Eu Ela tinha a Roseli E eu E aí a minha mãe Eu conversando Conversando E a minha mãe Diz Não, não, não Tem que Tem que esperar Espera 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 Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar E ela não Deixa eu abrir o pudim Nesse dia Foi a primeira vez Que eu percebi Uma coisa Que era Era muito fácil Saber Quem iria estar Na casa da minha mãe E gostava Ver o que ela estava Fazendo de comida Então Se o Roberto Tivesse indo Tinha frango Milanesa Se o queridinho Tivesse indo Tinha pudim de leite Se a Roseli Tivesse indo Tinha alguma coisa Com camarão E Quando Eu Estava indo Tinha frango Com bataterrilhas E até A mesa Você fala assim Mãe Mas frango Com carne E camarão Não combina Pudim Combinava sempre Mas Bife Milanesa Camarão Torta de camarão E frango Mas Nesse dia Eu me dei conta Que Assim Se eu tivesse entrando Num restaurante De um grande amigo E eu abrisse o cardápio E visse lá Frango Com batata E ervilha A Alá Edu Chinyashiki Eu diria Esse amigo Me ama muito E me considera Muito especial E por primeira vez Eu me dei conta De que Aquilo que eu mais Queria da minha mãe Ela sempre Tinha dito Não Por aqui Mas por aqui E é por isso Que eu digo Que nós temos Três antenas Que são três formas De nós nos comunicarmos É a antena Dos olhos A antena Dos ouvidos E a antena Dos sentidos Então quando a gente Começa a perceber Que tem pessoas Que esperam muito Que você mostre Alguma coisa Tem gente Que espera muito Ouvir alguma coisa De você Tem gente Que espera muito Sentir alguma coisa E aí eu entendi Por que Que a minha mãe Quando já estava Bem velhinha Ela morava Num sítio E ela plantava milho E quando Colhia Ela saia puxando Um saco de milho E eu Brincava com ela Assim A velha do saco E Ela pegava Um ônibus Saia de Embuguaçu E vinha pra São Paulo Subindo no ônibus Descia No lado Da batata E pegava O segundo ônibus E ia pra minha casa E quando chegava Eu olhava pra ela E falava assim Mãe A gente ia no supermercado Aqui Comprava esse negócio Aí ela virava E falava assim Filho Pra fazer um coral gostoso Precisa de uma espiga nova Minha mãe sempre foi Essa coisa de É sempre uma sensação Quando eu me dei conta disso Eu mudei o ritual Eu comecei a dizer pra ela Falei assim Mãe Senta aqui no sofá Vem cá Deita aqui Senta aqui Deita aqui no meu colo E aí ficava fazendo Cafuné nela Parou a sessão ladainha A minha mãe dormia Que era uma beleza E ela sempre Depois ela acordava Já saia correndo Pra ir pra cozinha E aí ela falava assim Eu vou passar um café novo Tem que ser um café Bem gostosinho Fresco E Surpreendentemente Um dia A minha mãe Se levanta Pra fazer café E ela para E fala assim Filho Eu acho que eu nunca falei Pra você O quanto eu te amo E o quanto você Aí eu olhei pra ela E falei assim Mãe Eu tô cansado De saber disso Inclusive Que eu sou o predileto Vocês foram iguais Aí eu falei assim Tudo bem Esse é o papinho Que você vai contar Pros outros Mas cá entre nós Eu vou manter O nosso segredo É interessante Você tá contando isso Porque ser irmão Do Roberto Tinha chique É uma É uma coisa Às vezes talvez pesada Né? Ou não Ou boa Ou o quê? Porque a competição Dentro do lar É uma constância Né? A gente atende Muitas crianças E percebe isso Você falou muito Do preferido Eu tô com uma pessoa Aqui no WhatsApp Falando sobre isso A vida toda comigo Que ela não se sente assim É E fica implorando o amor Dessa mãe E eu tenho uma outra Relação muito próxima Perto Próxima de mim Eu digo assim De um filho Querendo o amor do pai Não tem nada Que o pai faça Que atenda a necessidade dele É Então É Duas coisas Só pra fechar Aquela história Eu sempre digo Que tem infinitas formas De eu dizer Eu te amo E você é especial Então às vezes Os conflitos Que estão acontecendo Elas Elas estão acontecendo Por uma Inflexibilidade Em olhar Pra outra pessoa E perceber Se aquilo Que eu tô esperando Ela tá dizendo De um outro jeito Que não é o jeito Que eu tô esperando Então essa flexibilidade É Porque Tem gente Que não vai falar Porque ela não aprendeu A falar E tem gente Que não vai fazer Porque ela não aprendeu A fazer Mas às vezes Ela decora Faz a casa bonitinha Coloca a flor E aí às vezes É o jeito De ela dizer isso Eu sempre digo Que A evolução Espiritual De uma relação Familiar Eu sempre digo Que é É um pouco Da história Assim Que a gente vai ver Um pouco de José do Egito É que Em algum momento A gente vai ter Essa sensação De que a gente Foi vendido De que a gente Foi trocado Em algum momento A gente não foi Amado De forma Presente Inteira Autêntica E é tão importante Que Que a gente Possa fazer Uma coisa Que é o seguinte É Essa capacidade De nós Irmos Além Além Da Vir a impressão Porque muitas vezes Quando a gente Vai ver Que assim Quais foram Os hábitos Quais foram Os entendidos E os mal entendidos E que a gente Vai levando Essa imagem Essa ideia Distorcida Para o resto Da vida A maioria Dos nossos A maioria Das ideias Que povoam O nosso mindset Hoje São ideias Distorcidas Isso é Parece que O fato De Alguém ganhar Um pedaço De bolo Maior Era mais Amado Do que Às vezes Era o pedaço Maior Porque a pessoa Estava passando Por uma anemia Profunda E ela Comer mais Mas naquele momento A ideia Que eu Concebi Era Ele ganhou Um pedaço Maior Porque ele Era mais Amado Do que Eu Então é Assim O quanto Hoje Quando a gente Fala assim Se esprende Se desapega Você não é Mais aquela Criança Disputando Amor Então Ao longo Dos anos Foi uma das Coisas Muito bonitas Que a gente Foi construindo E por isso Que eu digo Não é que Os quatro Foram Sempre Eu diria assim Nós tivemos Uma trajetória Muito Simples Porém Eu sempre digo Que ao longo Dos anos Nós fomos aumentando A nossa Cumplicidade E compreendendo Exatamente Que aquilo Que eu Espero Do outro Ele Ele precisa Primeiro Ter correspondência Sobre aquilo Que eu estou Fazendo Comigo Então Essa Cumplicidade É muito Interessante Porque Cada livro Que o Roberto Lança Ele passa Para os irmãos E Antes Antes de Eu lançar Alguma coisa São os meus Irmãos Então Nós temos Uma Cumplicidade Hoje Que Vai Muito Além Então Por isso Que eu digo Assim A segunda fase De José Do Egito É quando Por um momento A gente se Desprende Se desprende De Mágoas Dores Rancores E É assim O passado Se nós Olhamos Para trás Para perceber Que ele não Era perfeito Ele não Foi perfeito Mas Se a gente Continuar preso A essa Imperfeição Nós não Vamos evoluir Nós não Vamos viver A vida Que nós Viemos Para viver É tão importante Que nesse Momento É O que é Que está Por trás Disso Quando eu Olho para a dor É Essa dor Está aprisionando O que? De tão grandioso Que por um momento Eu não consigo Acessá-lo E eu Somente Vou acessar No momento Que eu tiver Consciência Do que Está atrás Disso Então é Eu posso Passar a vida Competindo Ou Eu posso Passar A minha vida Cooperando E Criando os melhores Finais de semana Pacal As pessoas Devem estar Assim Fazendo como eu Enxugando A baba A Arlete Não está Enxugando Só a baba A Arlete Também se emocionou Porque a descrição Que o Eduardo Fez da mãe dele Lembra muito A minha sogra E isso Aconteceu Algo parecido Que você descreveu Aconteceu Ainda Um Estou tentando Me controlar Deixa eu passar A bola Para Cacau E ir para o Raco Também ter oportunidade Senão Eu vou falar Muito Vai Cacau Vai Acho que está Todo mundo Assim Meio que Não consegue Nem escrever Sabe Prestando atenção Em tudo Que está acontecendo Mas tenho recebido Muitas mensagens Aqui Dizendo que Pessoas emocionadas Chorando Muita gente Sentindo algo Nesse coração Até chegou Uma pessoa A comentar Aqui Sobre essa questão Desse poder Da escolha Nesse momento E ficar mesmo Amarrado Nessa crença Nesse medo E não saber O que fazer E se agarrar Só a essas energias Negativas Então O que nós podemos De repente É difícil ensinar Porque não tem Uma receita Para poder passar Para as pessoas De como fazer isso Nesse momento Mas como nós Podemos Diante de tudo isso Que nós estamos Vivendo Nesse exato momento Dentro de casa São Vários Vários pensamentos Não só Em questão financeira E tem a questão Emocional Tem quem é mãe Quem é pai Enfim Hoje estamos Vivendo vários momentos Ao mesmo tempo E as pessoas Estão tentando Acho que Buscar essa força Para fazer De repente Essa escolha Para sair Tirar Essa parte negativa E olhar Para esse positivo Que não é O positivo Só de cruzar O dedinho Ficar sentado E esperando As coisas Acontecerem Né Rafael? Né? Esse não é A psicologia Positiva Né? As pessoas Ficam muito Ansiosas Pela prática Aqui Também Viu Cacau? Complementando O que você está Falando As pessoas Aqui estão Estão Até ligando Falando Sobre prática Como Que eu Faço Sim Né? E aí? Dá uma prática De psicologia Positiva? Né? É Só vou voltar Um pouquinho Como escolher O certo Depois eu quero Que até o Eduardo Possa trazer Alguma reflexão Da parte dele Eu costumo dizer Que não existe Existe sim Coisas Que fazem mal Ou fazem bem Mas Escolher o certo É errado Não tem certo Errado Existem as consequências Daquilo que você está Fazendo E coisas que podem Fazer mal Às outras pessoas E mal A ti mesmo É que Quando a gente Fala muito assim Ah, este é o caminho Certo Tu considera Que todo o resto É errado Essa dualidade Que as pessoas Tendem a viver Nas suas vidas É o que gera Muitas vezes Brigas Desavenças Irritações Disseminações Da sociedade Ah, o negro O branco Isso, aquilo Porque Ah, o O certo é isso O errado é aquilo Não existe o certo e o errado Existem situações Que tu vai escolher Na tua vida E essas situações São E aí tu pode escolher A melhor situação Que pra ti vai fazer bem E que não vai impactar No outro Respeitando Sendo indulgente Pra poder também Acolher com amor Essa questão Da outra pessoa Aí tu falou Dessa energia negativa Como é que a gente pode Trabalhar isso Como é que a gente pode Ter uma experiência Diferente Do que está passando Hoje em dia Eu vou dizer por mim Claro que o corona É importante Nós estamos vivendo Uma pandemia É assustador Teremos que ter um cuidado Só que às vezes Eu vejo pessoas Que passam Quase que o dia inteiro Vendo essa programação Aquilo que tu alimenta Reforça a tua mente E aquilo vai crescendo E um bicho papão Te toma conta Tá E tu vai dormir Com aquele pensamento Pandêmico E aquilo Isso está acontecendo O que que eu posso fazer Me cuidar com a sepsia Com a higiene Evitar de sair Usar a máscara Existem essas informações Fora isso Eu só tenho que cuidar Uma coisa Eu não posso sair de casa Esse é outro ponto Então o que que eu posso Fazer aqui E aí entra Alguns exercícios Se eu estou sozinho Cuidar alimentação Quem sabe fazer Uma pesquisa Para descobrir Que tipo de alimento novo Eu posso querer Se eu quero baixar peso Exercício De alguma forma Existem várias pessoas Ensinando hoje Pela internet Passando alguns exercícios Para fazer Meditação Reflexão De si próprio Fazer orações Gente Leitura Eu costumo também dizer Que a gente precisa Se reorganizar E na psicologia Teu roupeiro A psique sempre fala Quando tu começa A arrumar o teu roupeiro Tu começa a botar Tuas caixinhas internas Aqui Do teu cérebro Um pouco em ordem Para te começar A pensar Novas ideias Ser até mais criativo Começar a lidar Na prática mesmo Porque as pessoas As pessoas estão cansadas De ver seriado De ver filme Mas o que eu posso fazer Diferente Você pode Inovar Você pode Te permitir Fazer o que? Essa meditação Fazer um exercício Tudo isso que a gente fala São teorias Mas aquele que vence A barreira Do que é apenas falado Para colocar na prática Talvez não precisa Fazer tudo Que eu estou falando Escolha uma coisa Comece um livro Só que tem pessoas Que são muito engessadas É o que eu falei lá No início Antes da gente começar Pessoas que tem Pensamento muito Aqueles meio Com visor de cavalo Aqueles cavalos antigos Que aqui ainda Na minha cidade De Bar do Ribeiro Ainda tem carroça Usa-se carroça E os cavalos Andam com aquelas viseiras Onde eu moro Também tem Tá, então Olha aí Infelizmente E essas viseiras Faz com que a gente Enxergue só Um caminho E não existe Só esse caminho Existe A gente precisa abrir A gente precisa Se perceber De uma outra forma Nós mesmos Precisamos ter essa visão Para isso Precisa um profundo Falar Rafael Nós somos Na maioria Nós somos educados Sem culpar ninguém Para sermos controladores No sentido de controlar O que eu quero O outro E que o outro É que vim ainda O que eu desejo Posso ajudar Com essa pergunta Bora Para depois Vocês responderem Aí cada um responde Perguntaram aqui Como conseguir Dar aquilo Que nunca recebemos Para a pessoa Que nunca soube dar E até com os filhos Carinho Com palavra Atitude Olhar Só ficou dor Mágoa E um bloqueio imenso Aí a pessoa Diz que no caso Dela Irmãos Como conseguir Resolver isso Como Ó Eu tenho feito Eu tenho usado Muito na prática Dois 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 exercícios Que são Até bastante divulgados Qual é o diferencial Desse exercício Na psicologia positiva É o time É a importância É a profundidade Que isso tem Para as pessoas Tanto cartas Isso tem sido Um recurso incrível De poder escrever Porque às vezes Como o Eduardo falou O falar Não consegue Talvez a pessoa Demonstre E o outro Não perceba Então a gente Tem que buscar Alguns outros recursos De se comunicar E às vezes Uma carta E eu tenho feito Isso no consultório Tem ajudado Muitas pessoas Que Entre mãos Por exemplo Que tem uma situação Que a pessoa Traz e começa a falar Vamos trabalhar O perdão E aí Vem uma provocação Que o perdão Ele pode Ele pode ser Para qualquer coisa Das mais horríveis Que eu possa imaginar Porque o perdão Não tem a ver Com a outra pessoa Tem a ver Com tu te libertar De uma dor Que tu carrega Que a pessoa Que te agrediu Muitas vezes Nem mais lembra Do que te fez E tu continua Com Puxa Que aquela pessoa Me aprontou aquilo Tu precisa Te livrar Dessas dores É um livramento É uma libertação Que tu precisa ter disso Isso que é perdão E quando tu limpa Esse conceito Com a pessoa E ela entende isso Fica muito mais fluido Fica muito mais fácil Ela escrever uma carta Porque ela pode Passar para os outros E ela não está Na expectativa Que o outro Conceda perdão ou não Porque o livramento É dela Ela não quer mais sentir isso E ela está fazendo O que ela considera Certo para ela Seja tanto no perdão Quanto até a gratidão Já acontecia um negócio De um pai e filho Aqui De uma situação Por exemplo De vir os dois conversar E meio que naquela Os dois No consultório E me veio aquele time Como eu falo Olhei para o pai E perguntei Você gostaria De ter alguma coisa Que tu te sente culpado Em relação ao teu filho Era a primeira consulta Já não é nem algo Que a gente faça Mas tu gostaria De dizer algo E o pai disse Pacho Teve uma situação Assim assado Que eu fiz errado Para esse filho Só que o filho Diz assim Não, mas isso Não foi de boa Eu digo Não, calma Isso não tem a ver Contigo É uma situação Que o pai Entendeu que fez errado E aí eu digo Tu gostaria De falar alguma coisa Para o teu filho agora E ele Cara, eu gostaria Que me perdoasse E aí O filho Nem sabia Que isso era algo Que machucava o pai Claro Aí já se abraçaram Uma hora Já começou o que? Uma aproximação Primeiramente Muito mais emocional Para permitir A abertura terapêutica Ou seja Aquela coisa que eu te disse Tirar aquela visão Formatada Do problema Porque ele começou A sentir muito mais o que? Afeto Existe afeto Existe alguém Que está junto Para lidar Com todos os problemas Nós somos cheios De problemas Precisamos apenas Aprender a lidar Melhorar com eles Eu vou dar uma pimentinha Aí Com a pimenta Bem pesada Aí E A pessoa está escrevendo Aqui para mim Assim Que ela já tentou Verbalizar Para essa pessoa E que a pessoa Ficou olhando para ela Como se ela não existisse Que é a sensação dela Mas realmente Essa pessoa Dependendo da fatidária Que se encontra Ele não tem Ele ou ela Não tem um argumento Tão bom Então a pessoa Que é o filho A pessoa do filho Ele se sente Com esse ruído A vida toda Porque ele não consegue Ouvir Ou não teve oportunidade É um psicólogo Como você ao lado Para que a pessoa Conseguisse colocar As necessidades dela Às vezes fica difícil Isso Então A pessoa Não ainda Com essa dor Tá Aí são dores Que a gente carrega Por muitos anos E a pessoa Precisa se dar conta O filho Por exemplo Que Existem também Pais com problemas Também não foram Trabalhados E esses pais Têm as suas Dificuldades tremendas E se eles Também não fazem Em terapia Se eles não estão Evoluindo Eu convido sempre Que o próprio filho Compreenda a sua parte No processo De sua evolução Do seu entendimento Do seu amor De fazer a coisa certa Ele tem direito De ser o melhor Que ele puder De chegar pro pai E propor isso Mostrar que ama Se o pai não entende Se o pai o rejeita Eu digo Que tá tudo bem Claro que não Tá Porque óbvio Que cada filho gostaria Mas se isso é tóxico Que te faz muito mal É aquele afastamento Um pouco mais distanciado Que é necessário Porque existem sim Pais Que são Tem problemas Tem problemas Tem pais Que são até tóxicos E que é aconselhável Que os filhos Realmente Construam suas vidas Longe É óbvio Que eu tô dizendo aqui São casos específicos Não tô generalizando Mas existem Essas questões E é muito dolorido Pra um filho Perceber que um pai Aparentemente Não o ama E às vezes Tem essa sensação Porque se eu não sei Se você sabe A psicologia positiva Nos mostra Na ciência Que o amor Ele é tão bonito Quanto vem Mas ele também acaba E aquela coisa De o pai ama Pro resto da vida Pode acontecer Pais que não amam Seus filhos E eu digo pra vocês Que isso existe Eu já vi pais falarem Literalmente Eu não amo Meu filho É um choque Mas são coisas Que acontecem E aí o que eu digo Como que nós Trabalhamos em cima Dessa realidade Que aí tu vai Construir uma outra Pra você Porque aquilo Que você espera De alguém Que não vai te dar Não adianta Ficar mendigando Atenção Mendigando o amor De alguém Que não vai te fornecer Tu pode fazer O máximo que tu puder No que tu acha Que é correto Faça uma carta Dá um abraço Dá um beijo Te amo Te perdoo Se a pessoa Não quiser fazer Isso contigo Não cabe mais A você Aí é com ela Dói Muito É ruim Demais Mas aí você Vai seguir O seu caminho Pra uma outra Viela Pra uma outra Rua Pra uma outra História É fácil Jamais Se fosse fácil Qualquer um faria É um desafio Pra uma nova Jornada E aí a gente Precisa confiar Na gente A gente precisa Poder confiar Nas nossas emoções Encontrar pessoas Que nos amem Que nos apoiem Aí são outros pontos Certo? Eduardo O que tu acha disso? Eu acho que Lindo 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 E eu costumo Sempre dizer uma coisa Que é assim É Tudo na vida É como se fosse Um fechamento De ciclo E Sempre que eu explico Quando eu estou fazendo Os programas de imersão Eu sempre explico Uma coisa Que é o seguinte O que vai se tornar Um trauma O que é que vai se tornar Uma dor Não resolvida O que é que É que em algum momento Você recebe um ataque Ou Uma atitude De desamor E por um momento Você não teve A condição Num momento De responder De devolver Então É como se Ficasse um ciclo Em aberto Alguém diz Assim pra mim Eu não gosto De você Ah E aí Ao invés De eu dizer assim Ok Você tem todo o direito De fazer isso Ou Sabe assim Ok Vai se catar Vai pra um outro canto Você fecha um ciclo Mas quando nós Não fechamos um ciclo Esse ciclo Fica em aberto É como se fosse Uma ferida Que Não foi curada Então a gente Continua ali Então por isso Que quando o Rafa Tá falando Esse ciclo Ele tem que ser fechado Então às vezes É uma carta Ok É uma carta É uma atitude É uma atitude Mas não é para Outra pessoa Você tá cuidando De uma ferida Que tava aberta Então por isso Que é importante Que a ação de amor Seja primeiro Pra fechar o ciclo Da dor Porque Não vai acontecer Um ciclo de amor Enquanto Não for fechado O ciclo da dor Então é esse momento Que eu costumo Sempre dizer É Vamos lá A comunicação Não violenta Você precisa Primeiro compreender Que às vezes Uma cara De quem Aquela carinha De glúteos mole Do outro Pode ser a mesma Cara de glúteos mole De quem tá falando Então às vezes Aquela Porque você E aí eu costumo dizer Uma coisa Que eu digo Precisa ter uma regra Nesse momento Fala do que você quer Não do que você não quer Não fala do sentimento Do outro Porque você é insensível Porque você Não Não Fala do seu sentimento Sabe Aqueles momentos Eu me senti Dessa forma Porque Pode até ser Que a intenção Do que aconteceu lá Não tenha sido essa Ou Como o Rafael Diz A pessoa Muitas vezes A expressão que eu uso É Todos são culpados Sem ter culpa Então é Por um momento É Não entra na conversa Ou pra você Fechar o ciclo Dizendo Você é culpado Você é responsável E simplesmente Esse Essa é uma conversa Pra que você Possa fechar o ciclo Então Fala do que você quer Fala do seu sentimento Mas principalmente Fala do que você quer Agora O que você deseja Que esteja acontecendo Com você E essa pessoa Porque Agora você fechou o ciclo Se Se vai abrir um outro ciclo Ou não vai abrir um outro ciclo É Exatamente isso Abrir um outro ciclo Pode ser Uma relação tóxica Por mais amor E aí Aquela história O Roberto Ele fez uma Ele usou uma expressão Que eu achei muito bonita Que é assim Não é porque eu estou com sede Que eu vou tomar um cálice de veneno É Eu estou com sede de amor Ok Mas sabe assim O que eu tenho diante de mim É um cálice de veneno Ok Então seja sábio agora Pra abrir um ciclo Onde você efetivamente Possa receber o amor Que mate a sede E a fome que você está Porque Se você já compreendeu Que essa pessoa não tem Seja amoroso Continue Falando o que você deseja O que você sente Por isso que eu digo Coerência Consistência E Continuidade Então é Se você fechou o ciclo Mantenha-se presente No que você quer Como você se sente E o que você deseja Pronto Se em algum momento A outra pessoa Se realinha Ok Mas foi uma decisão dela Lembre-se sempre de uma coisa Você só pode Mudar você E você só pode criar pra você Ah, eu quero que os meus filhos Sejam Por mais amor que eu tenha Você não pode Construir o futuro de ninguém A vida de ninguém Então voltamos Para aquele livre-arbítrio Então por isso Que é tão importante Que nós possamos compreender Cada ciclo Que não foi fechado É uma dor Que nós estamos carregando Então é assim Esse sentimento De eu não perdoa Aquele desgraçado Não, não Para só um pouquinho Percebo que Quando você volta lá atrás Tinha algo Que era pra ter sido feito E não foi feito Dito e não foi dito Então é assim Por um momento é Fecha o ciclo E segue Agora segue Deixa que o fluxo da vida Volte a acontecer Na sua vida Porque se não Parece que sempre As decisões de hoje Vão estar atreladas Às situações do passado E você carrega Uma carga negativa Exato Aí quando a gente vai Para a comunicação Não violenta É assim Na verdade É só o princípio Que nós crescemos ouvindo Amar e aos outros Mesmo se afastar Para poder curar Estando perto A ferida continua aberta A distância necessária Para reconectar Com nós mesmos E é isso, né? Ah, Simone está falando aqui Eduardo, você é demais Saudades do seu abraço Oh, São José Oh, São José Deixa passar esse troço Que aí Deixa eu ver E quem está querendo saber mais aí, Cacau? Nossa, está todo mundo aqui Super emocionado Com tantas histórias E compartilhando também Dessas histórias um pouquinho, né? Cada um passa por Alguns momentos Assim Não iguais Mas sentimentos parecidos, né? E que envolvem às vezes Muitas frustrações A Maria Tereza Cirino Lembrou aqui De um evento que Foi Do ano passado No fórum Da Undime Será que é isso? Undime Undime Segurei Segurei a escada Na performance do Eduardo E como confiou Nos quatro secretários Dois homens E duas mulheres Para subir Isso foi positividade? Olha, eu conheço bem Porque eu já segurei essa escada Ai, temos algo em comum Vai, Zé Essa dinâmica É assim A escada está fechada E eu peço Para que algumas pessoas Segurem E aí Inclusive Eu digo Uma frase Que às vezes Ela não fica tão evidente Dentro do contexto É assim O mundo É o meu espelho Eu vejo Exatamente Refletido No mundo Aquilo que está Dentro de mim Quando eu olho Para fora E digo assim Ai, mas será que eu confio Nessas pessoas? Será que essas pessoas? Ai, meu Deus do céu Eu acho que não Não, na verdade Não é o que está lá fora É o que está aqui dentro Quando a gente está confiando Parece que a gente Só encontra pessoas confiáveis Parece que É assim É natural É uma atração É um imã Que a gente vai Então É incrível Quando você vê uma pessoa Ela acredita Que relacionamento Sempre gerador É incrível Como ela atrai Essa experiência Para a vida dela Então é assim O mundo é o meu espelho Por isso que De vez em quando É bom a gente Dar uma limpadinha Nele Para que cada vez mais O reflexo seja Mais fidedigno A nossa essência E não Ao nosso passado As dores passadas Isso É só a sujeira Que foi se acumulando Nesse espelho Não é o espelho Aquilo que nós estamos projetando Pode E merece Que seja muito maior Do que Simplesmente A sujeira Que está no espelho Vale para o positivo E vale para o negativo Certo? É isso Quando você Pega uma pessoa Que você mal conhece E Já toma uma birra Por ela É um exemplo Desse espelho Certo? Exato Isso na neurociência É a forma Como nós Deixamos que a nossa Memória inconsciente Entre Dentro do processo Quer dizer Bem rapidinho Um exemplo É A gente olha Para a marca Nike E a gente diz assim Nossa Que marca legal É É A memória inconsciente Ela olha E vai fazer você voltar Para a primeira experiência Que você teve Com algo parecido E vai associar As emoções Que você teve E como você agiu Na verdade Quando a gente olha Para a marca Nike A gente volta no tempo E volta Para o certinho Da escola E aí A sensação é Como é que é tirar Dez Nike Numa prova? Então E aí a gente faz o quê? As coisas mais loucas Para conseguir tirar Dez Nike Numa prova Né? Isso A mesma coisa Né? Em algum momento Eu olho para alguém E estou colocando A minha história nela Então Eu vou projetando isso Então A cara É a cara De quem está Com cara De quem está Me desqualificando Rapidamente eu volto Então Muitas vezes Eu não estou lidando Com o presente Eu estou lidando Com o passado E estou respondendo A ele Para uma coisa Que poderia ser inédito Hoje Se eu tivesse Com um olhar De encantamento Não é isso, Rafa? Total Por isso que eu falo Que a positiva Chegou para transformar Porque a gente precisa É ter esse olhar Mais indulgente Eu repasso Essa palavra Indulgente Porque é É não julgar o outro É não começar É tu fazer Um exercício mental De tentar fazer O que o Eduardo Estava dizendo Não trazer Essas memórias Inconscientes Não trazer Esse padrão E projetar Na tua visão Algo no outro Que tu já fica Ah, não gostei Da pessoa Porque alguma coisa Ela desperta em ti Venha com o coração Aberto E a positiva Quando te empodera Disso Quando ela te convida Mostrando Que tu está bem E realmente Você está Te sentindo bem Você está em paz Você começa a buscar Um equilíbrio Cada vez maior No controle Das tuas emoções Aí tu vai perceber Que todo mundo É bem-vindo E tu também vai perceber Que aquela pessoa Que não gosta de ti Você também vai estar Assim com carinho Ok, não tem problema nenhum Faz parte Tudo bem Obrigado E cada um Segue o seu caminho Não vai ficar aquela dor Como assim Não gosta de mim Porque eu sou uma pessoa interessante Eu ajudo os outros Eu sou uma pessoa do bem Ok Mas a pessoa não foi com a minha cara E não tem problema Mas a gente precisa trabalhar Essas emoções A gente precisa trabalhar Esse olhar Para poder entender E acolher todos Que chegam para ajudar Isso faz com que diminua Os nossos preconceitos O preconceito está muito ligado Àquelas dualidades Que eu estava falando O certo é isso O errado é aquilo É assim que tem que fazer Não Tudo pode ser feito Mas nem tudo convém O que eu posso fazer Para ajudar O que eu posso fazer Para melhorar O que eu acredito Que possa melhorar As relações A minha proximidade Eu tenho feito um trabalho Muito com escolas E ajudando os professores A se conectar também Não é que seja mais Uma responsabilidade Dos alunos A questão não é isso Dos professores Que às vezes eles veem Como Ah, é mais uma coisa Para eu cuidar Não Isso é uma coisa Do ser humano Se cuidar Não é o professor Não é uma tarefa Para um É uma tarefa Que eu faço É uma tarefa Que eu ensino Os meus parentes É uma tarefa Que eu ensino Os meus clientes Essas conexões Fala Desculpa te interromper Mas quando eu estava Me preparando Para poder conversar Com vocês Eu vi A definição De psicologia positiva Como sendo Eu pego Ao invés de eu pegar A pessoa doente Com algum tipo de É dor Emocional Eu pego A pessoa que está Bem E levo Com um estado De felicidade Faz sentido isso? Não Deixa eu explicar Por que Aí seria a origem Do termo positivo O que está Razoavelmente Bem É o zero Levar Em direção A felicidade É o positivo Tá Teorias mostram isso Mas eu vou contar Mais com um segredo A prática Não funciona assim A prática Ela é uma mistura E eu vou dizer Para vocês Que eu fiz Muita questão De pegar casos Bastante complicados Justamente Para provocar Essa prática Da positiva Como eu disse Eu já peguei Casos borderline Casos narcisistas Casos bem Psicopatologias Sérias Que Aí Como a psicologia Na teoria Fala Ah vamos trazer Para o marco zero Para potencializar Não Essa coisa teórica Mas é para te entender Para onde é que Tu pretende levar No teu objetivo Alguém É um objetivo Que a terapia propõe Agora se a pessoa Se o teu cliente vai É uma outra questão Só que tu vai mostrar Por A mais B Para ele Que por mais que ele Venha com aquilo Tem recurso Tem potencial Tem algo Que pode ser trabalhado Que o teu social Está ali Pode contar Com o teu terapeuta Eu estou aqui Junto contigo Porque as vezes Tem pessoas Que chegam Que não tem Nenhum amigo Mas tem eu Já é o começo De poder contar E falar com alguém E isso já começa Um processo De aliviar Através da fala Que é a própria Terapia Existe maneira sim As vezes Então Mesmo Problemão Tu já pode começar A mostrar lá Naquele problemão Que ela tem recurso Eu não espero Trazer para o marco zero Porque é meio difícil Se a gente fala isso Na teoria Onde é que fica Esse marco zero Imagina a quantidade De terapeutas De psicólogos De profissionais E quanto mais Eu gostaria Que as pessoas Aprendessem a usar Positiva Se a gente tivesse Que delimitar Um nível De marco zero Não importa o marco O que importa É que a gente Faça Esse trabalho De mostrar Que é possível E que cada um Acredite em si Como a gente Tem medo De acreditar sozinho Aí vem cada um De vocês aqui O Eduardo Dizendo Cara Estou te mostrando Que é possível Olha os treinamentos Que ele já fez Olha quanta transformação Ele já mostrou Porque as pessoas Se conectaram Fez sentir Para elas Aquilo que faz Sentir Para a tua vida Faz sentido E nós precisamos Buscar sentido Para as coisas Que a gente Está executando Porque daí Tu te sente Um ser Pertencendo Pertencendo A um projeto Tu pertencendo A tua vida Pertencendo A tua Realidade Atual E não aquilo Que nem o Eduardo Comentou Pessoas presas Às dores Lá do passado E que tentam Projetar um futuro Mas que é meio Anuviado É meio cinzento Tu pensar no futuro Se tu não consegue Dissolver Tudo aquilo Que ficou para trás Rafael Eu vou só te interromper Um pouquinho aqui A gente sempre faz O intervalo Só que hoje Nós não fizemos Porque o assunto Está assim Muito interessante Só que Infelizmente Eu vou abrir Um espacinho Aqui para o Edu Porque daqui a pouco Ele vai precisar sair Então eu quero Que ele se sinta Comfortável com isso Porque ele tem Um compromisso Muito importante Agora meio dia Então daqui a pouquinho Ele vai precisar Nos deixar E eu já quero Agradecer desde então A participação dele aqui Nós ficamos Só o Edu Vai sair daqui a pouquinho Então eu quero Que ele seja Comfortável com isso E eu quero dizer Uma coisa Eu vi uma frase Nas lives Que eu tenho Escutado do Edu E que me marcou Bastante Em que ele disse Se eu tiver errado Eu anotei rapidamente Mas se eu tiver errado Me corrija por favor Você é responsável Por aquilo que fez Por aquilo que deixou De fazer E por aquilo Que impede O outro de fazer Ou seja Você é responsável Por todo o mal Que resulta Do bem que não fez E aí Pensando e refletindo Sobre essa frase Eu li um livro Do Eduardo Que chama O Poder do Carisma E tem uma frase Que para mim Faz muito sentido Com que Eu estou vivendo Nesse momento Meu Da minha quarentena Como eu estou vendo ela E aí no livro Tem uma frase Que diz assim Quando a vida Surpreende você Com as dificuldades Fazendo perceber Que está andando Para trás Bloqueando o movimento Não se desespere Isso significa Que na verdade Você está sendo Preparado Para ser lançado Em direção A algo maior O que eu interpreto Diz Que às vezes É preciso a gente Dar um passo Para trás Para avançar Para alcançar Um golo maior É isso Não é Edu? Posso falar uma coisa Então? Posso falar uma coisa Antes? Se o Edu vai sair Eu queria que o Edu Depois conversasse com a gente Quando ele puder E antes do Edu sair Eu queria mostrar Uma coisa Que eu estou Aqui segurando Para mostrar Que me faz Palpitar Porque bate com todas As minhas coisas E com a minha âncora Olha Gente Pais e filhos É lindo É muito lindo É muito lindo Esse livro Aliás Indico Principalmente Para esse momento Que a gente está falando Muito De relacionamento De pais Que estão sendo Apresentados Para os seus filhos Agora Nesse momento Full time Pai Full time Mãe Então É muito lindo Então Antes de você sair Tem uma pergunta Você falou agora Sobre essa questão De pais Fazer essa conexão É como criar Essa conexão Verdadeira Com o filho Então Que ele é bebê Pequenininho Para que ele possa Sentir Ou crescer Com esse amor Então Deixa eu Aproveitar E Falar de duas ações Que nós estamos fazendo Antes de responder Essas Essas Duas Nós Nós criamos Três campanhas A primeira Compre do pequeno Do pequeno negócio Muitas vezes A gente fala assim É a quitanda É Sabe assim Às vezes É aquele mercadinho A padaria Essas pessoas Só vão estar lá Depois do covid Se nós Nos lembrarmos Dele agora Então assim Mesmo que eles Estejam com as portas Fechadas Liga para eles Pede para eles Entragar as verduras Sabe Aquela coisinha De Às vezes Você vai dizer assim Pô Mas está mais caro No mercadinho Do que no mercado O mercado Tem fôlego Ele vai conseguir Espaçar O mercadinho Não tem fôlego Então assim Vamos ser generosos Neste momento Gaste cinco reais A mais na compra Mas invista Mas principalmente Na manutenção De um sonho Isso é Os pequenos Os pequenos negócios A segunda coisa Quando você estiver Olhando o carrinho Cheio E a sua mesa Você fala assim Digna Lembre que tem famílias Que agora Elas não Tem condições De se sustentar Então eu Tenho essa sensação De Como seria Se eu tivesse Que olhar Para as minhas filhas E dizer assim Vai dormir Porque não tem Nada para comer hoje Eu Assim Só de pensar Eu digo assim É É impensável Mas tem gente Que está passando Por essa experiência Então Nós criamos Uma campanha Que é Alimente o amor Então No momento em que você Decidir doar uma cesta Nós doamos Para você Um treinamento nosso Tá Então assim No momento em que essa Que essa doação é feita Você imediatamente Você recebe Já Um Um ponto Um Uma Uma autorização Para entrar nos cursos E tem formação também Tá Então Por isso que Nós temos de uma cesta A seis cestas E você vai receber Ou um curso Ou uma formação Tá E Por que Eu acho que assim Eu gosto sempre de dizer Que esse ato De generosidade Ela precisa ser sempre um ciclo Então assim Você é generoso Com Com alguém E nós somos generosos Com você E Isso vai ser sempre Um ciclo Que a gente vai continuar Abrindo e fechando A corrente do bem A terceira coisa Desde que começou tudo isso Eu tenho acompanhado muito Profissionais Desesperados Empresários Desesperados E muita gente Perguntando Por que O que que está acontecendo Como que eu faço Para passar por essa E aí Eu criei Uma mentoria online Gratuita Totalmente gratuita Durante seis dias Então nós temos Doze horas Duas horas por dia E eu sempre digo Que assim A única coisa Que eu peço É comprometimento Porque Eu costumo dizer Uma coisa Que é o seguinte Se Se eu não aparecesse Em um dos dias Muito provavelmente As pessoas ficariam chateadas Porque Porra Não estou comprometido Da mesma forma Eu quero que você Traga o seu projeto E Durante seis dias Eu e a minha equipe Inteira Vão estar trabalhando Para que Te levar o melhor Conteúdo Para te fortalecer E fazer essa passagem E que tem a ver Exatamente Com a pergunta Da Thais Isso é O meu compromisso Com o programa Vire a chave Para o sucesso Express É que Eu possa Perceber uma coisa E é uma frase Que vai ao encontro Exatamente da frase Que a Thais colocou Me sirva Permitindo que eu te sirva Como eu me sentiria Se hoje Eu não tivesse Comprometido Com Sebrae Com os pequenos Negócios Com os empresários Profissionais liberais Sabendo que Eu teria condições De ter ajudado Muita gente E não ajudei Então é esse momento Que eu digo assim O que até mesmo Eu deixo de fazer E Eu tenho uma equipe De especialistas Que é feríssima E o que eu estaria Impedindo Se eles não Tivessem Também dentro Dessa Dessa Mentoria online Então assim Essa é a primeira coisa Que eu falei Esse é o momento De nós cuidarmos Da nossa comunidade Não é porque está Tranquilo Para mim Hoje Que não tem pessoas Muito próximas Que não estão precisando Da nossa generosidade Então Esse é o momento E talvez vamos trazer Para o tema da coisa O poder da escolha Para que a gente possa escolher Passar Passar por esse momento Tendo atitudes grandiosas Que nós nos orgulhemos E seja exatamente o pilar Do que nós vamos viver Nesse novo mundo Onde Cooperação Colaboração E principalmente Empatia E compaixão Vão estar sendo Bases Fundamentais Isso é Segurança Segurança Vai ser um dos Focos Mais importantes Para a gente Levar lá para Lá para frente E é exatamente isso Que Se você tem condições De compartilhar Teve um amigo Que comprou Várias cestas Ele falou Du, eu já comprei Esse programa Mas eu vou comprar Várias cestas E vou fazer Dois presentes Um É para mim Que é assim O sentimento O segundo Eu vou dar as cestas E vou dar os cursos Para as pessoas Que eu gosto Então isso é bacana Então assim Se nesse momento For legal para você Veja Então é assim Se tem um programa Eu adoro Amo a paróquia Espírito Santo Aí Em São José dos Campos Eles tem um trabalho lindo Com as células E é isso Que foi onde Eu tive o prazer De conhecer Thais E Por que Sabe assim Se envolva Sabe assim A pior coisa Nesse momento É nós passamos Por esse momento Sendo Sendo diferente Ao que está acontecendo Ao nosso redor Sabe assim Vamos falar do positivo Ao invés de você ficar Alimentando Um monte de informação Que vai 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 estar Aumentando O seu nível De insegurança O seu nível De preocupação De angústia Ligando E deixando ligado Todos os telejornais De manhã até a noite Para ouvir a mesma notícia Não tem notícia nova Até agora Não tem notícia nova A única notícia nova São números Isso é rápido Você pega O número do amanhã E vai embora Vai fazer o que Fica em casa Sai de máscara Sabe Usa álcool gel Se você usar Luvinha descartável Usa álcool gel Em cima da luz Todas essas coisas Agora Seja grande ouço Permita Nesse momento É Em algum momento Alguém fez essa pergunta É Como que eu Vou fazer Quando É Essa é uma pergunta Que eu sempre digo assim Como você vai ser O melhor pai Que você pode ser Hoje Então é assim Você tem um filho Recém-nascido Novinho Ele ainda não está entendendo O que você diz Ele não entende Mas ele sente Exatamente Tudo aquilo Que você sente Então Porque é essa experiência A criança Dentro do útero Da mãe Ele não tem Essa cognição Mas ele sente Tudo o que a mãe sente E também Tudo o que o pai sente E aí Quando a gente chora Você diz o que? Quando você estiver Olhando pra ele Diz assim Tudo aquilo que eu sempre Quis ter recebido Do meu pai E da minha mãe E agora Até com uma ação De redenção De perdão De desprendimento Faz com ele Conscientemente Está assim Permita fazer Colocar em prática Pra que você Possa viver Uma redenção Essa coisa de Ok Eu coloquei Essa experiência Na minha vida Não passe Pela Pela sua vida Sem ter colocado As experiências Que você gostaria De ter vivido E não viveu Antes Sem viver lá hoje Então você fala assim Como seria legal A experiência de pai e filho Serem amigos Legal Você tem uma chance De fazer agora Não justifique O porquê Que a relação Está medíocre Hoje Desamorosa Completamente No desamparo Completamente Na desvalia Por quê? Porque lá atrás Foi assim Se você soube Então agora Traz isso conscientemente Como um compromisso De amor Então aí E por um momento Vai fazer com que Nós possamos criar Todo um contexto De amor Então Quando começou A sequência de lives Eu disse Eu trouxe Que o significado Da palavra amor No latim É A de ausência Mó De morte Então Vamos Vamos Escalhar mais o amor Ao invés de comprar A ideia De Coronavírus Covid Desemprego Desemprego Assim Nesse momento Alimente O teu compromisso Com aquilo Que te faz Sentir vivo Coloca atenção No resultado Que você quer E não naquilo Que você não quer Então Para quem quiser Saber mais Entra lá no Instagram Tem Eduardo Finachique Oficial Vai lá na bio Que você vai ver Que tem a campanha Alimente o amor Vire achado O sucesso express Amanhã Vai começar De segunda Até sábado Das oito e meia Às dez e meia Tem que se inscrever hoje Porque amanhã Como o grupo Começa E tem um compromisso De De ser Praticamente fechado Ele vai As pessoas se inscrevem Até hoje E aí amanhã Já parte E só vai Assim Nós temos um compromisso De toda semana Trabalhar com O máximo Impossível De empresários De profissionais Nesse momento Para fazer uma coisa Precisamos sair Mais fortes Do que entramos E talvez agora Seja o momento De fazer isso Jai Obrigada Edu Gratidão Eu vou deixar depois Aqui nas nossas redes sociais O Prosa Criativa também Os links Que eu peguei aqui também Colocando lá certinho Para as pessoas Poderem ajudar também Muito Muito Obrigada Gratidão Imensa Pela sua participação Gratidão Um ótimo Excelente Domingo Rafa Maravilhoso Você é uma pessoa Brilhante Incrível E continue Transformando a vida Essa ação Mas está aberto Mas está aberto O nosso canal De comunicação Através da Mãe Girafa No Instagram Ou no Facebook Meu nome Ou pelo WhatsApp Que também é uma outra maneira O que eu puder contribuir Porque eu estou oferecendo A escuta empática Há algum tempo Acho que a gente tem que se unir Na corrente do bem E é muito grande Para nós Estar perto de você Muito obrigada Gratidão Beijo Arnaldo Beijo Arnaldo Beijo Arnaldo Você também Rafa Rodrigo E toda a equipe Thaís Beijão E eu vou entrar Vou comprar Uma dessas cestas básicas Para ajudar Ainda hoje Gratidão Arnaldo Gratidão Tchau gente Tchau trabalho Ficou com a parte difícil Hein Rafa Nós continuamos Na verdade A gente não tem muito tempo Porque a gente combinou Até meio dia Mas eu gostaria muito De atender as necessidades Das pessoas Se você Acha isso Cacau E o que o Rafa Também acha Com relação ao horário A gente tem que Aceitar o combinado Acho que dá para responder Mais alguma coisa Dá uns 10 minutinhos Mais para nós Dá Vamos lá O Aécio perguntou aqui Para uma pessoa comum Toda escolha É uma faca De dois gumes Como a pessoa pode reagir Ao mesmo tempo Com a sensação Tanto Da sua vitória Quanto da sua derrota Deixa eu ver se eu entendi Vou fazer de novo É não É que O que eu captei É que É como eu estava comentando Mais Mais cedo Toda escolha Existe uma renúncia Então essa faca De dois gumes Que ele fala É saber São as escolhas São as escolhas Então Não é fácil Quando a gente Precisa tomar uma decisão E digo mais Muitas vezes A maioria das vezes Nós tomamos as decisões De formas mais emocionais Do que racionais Por isso que Muitas das vezes A gente se machuca Bastante Nas tomadas de decisão Mas não quer dizer Que a gente não aprenda É aí que é O pulo do gato É a gente perceber Que Poxa Fiz desta maneira Não está sendo salutar Está me prejudicando Está ali como o Eduardo Falou do irmão dele Citando cálice de veneno Isso está me fazendo mal Se isso está te fazendo mal Não tem problema Repaça Repense Reestruture E saia Dessa jogada Não é porque Nós fizemos uma escolha A gente está se machucando Que precisa ir até o fim Graças a Deus Nós temos a oportunidade De se reinventar Então nós podemos sim Aprender Que Eu fiz errado isso E a gente pode fazer diferente Sabe que Muitas vezes Eu via pessoas Dizendo assim Eu não me arrependo De nada Do que eu faço É como se fosse Uma bandeira de orgulho É Eu 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 particularmente Eu costumo dizer Que eu tenho orgulho Em dizer que eu me arrependo Sim De coisas que eu faço Porque quando eu me arrependo Eu percebo que Não foi um caminho certo Tomado Não foi uma decisão Correta Para mim Ou para outras pessoas Porque a gente Quando decide Às vezes Vai muito em direção Do que o ego Nos traz de prazer E isso pode nos prejudicar Então Ah Não me arrependo Porque eu aprendi Sim Eu me arrependo Mas eu aprendi Porque eu acabo fazendo algo ruim E fazer algo ruim Para mim Ou para uma outra pessoa Isso não é positivo O que não nega As emoções negativas E as sensações Que nós temos Aliás O Eduardo comentou Um pouco Ser Ser humano Ser ser humano Não é só Esse olhar Quando eu falo Do potencial De mesmo que a pessoa Venha com algum diagnóstico Muito pelo contrário É reconhecer É reconhecer Que nós temos dores Está doendo Não é fácil A pessoa possa ficar chorando Porque nós somos Humanos E nós precisamos É aprender A lidar Com toda essa avalanche De emoção Isso que vai nos tornar Melhores pessoas Platão Comparava A decisão Baseada em emoções Com ser arrastado Por cavalos Selvários Boa Tem sentido É uma As emoções Não são as nossas Melhores conselheiras Na hora de tomar decisões Aí que eu digo Mas é o mais interessante Que muitas vezes As pessoas Conseguem até Não levar muito Na emoção Vão para a razão Pensando no melhor Mas escolhem Outro caminho Meio que Eu estou sabendo O que é o melhor Mas e se Eu digo Não tem problema Podemos encarar Este caminho Porque algo Dentro do ser humano Diz para ele E se Dê certo E se Eu conseguir É algum aprendizado Que ele necessita Aprender Ah foi por ali Deu de cara no muro Arrebentou o nariz Ok Vamos consertar Vamos trabalhar Em cima disso Vamos olhar Para outro caminho E seguimos Para uma outra rota Não é fácil Não Mas se a gente É muito O ser humano Tem que parar De tentar determinar Os caminhos dos outros Olha fulano Faz assim que é o certo Olha Isso aqui O que vai te fazer feliz Aliás Se vamos falar Em felicidade O que torna Alguém feliz Hoje em dia Estando em casa Apesar do corona Se eu estou aqui Podendo falar com vocês Ler um livro Que eu amo Eu já estou me sentindo Pleno Já estou me sentindo Com uma sensação De felicidade Tem pessoas Que dizem Que estão Angustiadas Estão Entediadas Por que elas estão Vivendo dessa maneira O que está pegando Qual é a falta De conhecimento Em si mesmo Porque Ou das próprias Relações Com quem ela está Dentro de casa Que faz com que A pessoa precise Dessa maneira Neste momento Do covid Estar mais próximo De pessoas Que talvez Não tinha tanta Convivência Antigamente Como foi o termo Usado mesmo Hoje Eu não estou conseguindo Lembrar exatamente a frase A gente está se conhecendo Pela primeira vez Está se apresentando Pela primeira vez Algumas pessoas Foi dito isso Eu não sei se foi dito Para o Eduardo Ou por você Que as pessoas Hoje Com o covid Elas estão se apresentando Para o filho Ah, foi o Eduardo Que comentou O Eduardo O Eduardo Que comentou Isso É A gente está se Tendo que se apresentar Tendo que se reinventar Para essa relação Quem tem criança Quem tem filho Seu exemplo Seu amor Ter dedicação Não existe Eu ainda sou de uma geração Que fui criado Que o pai Era aquele Que foi o pai Fez o filho Fez o filho Né E foi ali Por casa Hoje em dia Eu com muita satisfação E muito carinho Eu vejo Meus primos Vejo outros pais Se preocupando Se preocupando Com os seus filhos Em sentar Para educar Alguma coisa Sentar Para ver O tema Da criança Sentar Para saber Como é que anda A escola Eu me surpreendo Porque eu não passei Por essa experiência Então, olha Já estamos conseguindo Acessar Com que algumas pessoas Comecem a perceber O seu papel Não é o papel do pai Não é o papel da mãe É o papel Dos dois Na educação Da família A gente apresentou Uns programas Aqui na rádio Sobre esse tema E trazendo exemplos Práticos Se dando Essa questão Mais positiva Né Das famílias Que hoje São diferentes Dos acordos Da divisão De tarefas Que está acontecendo Também falamos No programa anterior Do home office Né Todos ajudarem Porque Infelizmente É o único caminho E a criança Ela está no meio Dessa Está em torno E a gente também Tem observado Rafael Que as crianças Estão bastante felizes De ficar em casa Em alguns pontos Eu lembrei De uma história Para vocês terem uma ideia Na época Já na minha época Quando eu era pequeno Não tinha essa coisa De telefone De internet Que faz com que A maioria das pessoas Fique muito ligada Às vezes E muitas vezes Em barzinho Eu já fui com amigos Cada um sentado Na cadeira Mexer no telefone E aí Vamos falar pelo whatsapp Então eu podia ficar em casa Agora Pelo covid A gente pode fazer Então cada um Toma sua cervejinha E conversa por aqui Mas na época Que eu era pequeno Já era difícil Estar próximo Porque também As demandas Mãe trabalhando Pai na rua O tempo inteiro Todo mundo Todo mundo sempre correndo E eu tinha Tenho a paixão Quando faltava Energia elétrica A coisa mais O que que acontecia Não tinha televisão Para olhar Porque às vezes A família estava reunida Era em função De uma novela Aí tu ia tentar falar A avó já reclamava Porque estava querendo Ver aquela novela Porque foi Foi uma outra fase Em que a televisão Tomou muita conta Aí quando faltava a luz Nós tínhamos que sentar Com os mais velhos Sentar com a avó E aí pegava aquela velinha Botava no meio E aí começavam as histórias E o mais gostoso Histórias da própria família Histórias de terror Que deixava a gente Com medo para dormir Histórias Essas histórias Nos conectam Histórias conectam pessoas E aí tu começa A ouvir a história Da tua avó Eu conheci a minha avó Comecei a ter Uma proximidade com ela Contando essas histórias Quando faltava a luz E aí eu digo Gente, faltar a luz É uma benção Às vezes Coisas que são Tão problemáticas Podem ser uma benção Se a gente souber O que a gente quer fazer Com aquilo ali E aí As crianças dizem pra mim As crianças dizem pra mim Que está muito legal Que não sabem Quem é esse Esse covid aí não Esse cara Mas eles estão adorando Estar em casa com os pais Mas está ótimo, tia Porque Tia Arleth Que eles falam, né Porque Eu estou brincando Mais Eu estou perto Da minha mãe Agora eu sei O que minha mãe faz Os adolescentes dizem Eu não estou aqui Criticando ninguém Gostaria de pontuar isso E também não dizendo Que isso não acontecia antes Estou falando De algumas famílias, né Mas achei engraçadinho A criançada Falar assim É muito legal O seu covid Eu falei É É Muito legal Nem estou indo Na escola E eu estou ficando Mais em casa Brincadeira E tudo mais Olha que baita Mas é uma lição Que eles estão nos dando Porque Enquanto muitos Estão afavorados O covid O covid Que coisa legal O covid São visões Dicatômicas De que Que o fato De tu não poder Sair na rua A que qualidade Tu estás dando Dentro de casa Dedicação A um neto A um filho A si mesmo E aí eu digo Que tem que se descobrir Que eu digo São desafios Porque se fosse fácil Qualquer um faria Então nós precisamos Tá O que eu vou inventar O que eu vou fazer E a criatividade É o que salva A vida da gente E eu creio Que vai salvar o mundo Nós temos que aprender A pensar Pensar Incomoda Pensar Dói Mas pensar Faz com que a gente Saia da casinha Que é o que O prosa aí O programa de vocês Preza, né Pensar fora da caixa É, preza muito isso Pensar fora da caixa, né E trazer ideias Assim Pra repensar E essa mudança De pensamento Rafa Rafa Já tô Tô no Rafa Pode chamar Quando você fala Bar Eu adoro Eu digo bar Eu nem percebo De eu falar bar Fez bar Fez tu Várias vezes Tô adorando Que saudade Esse ponto aí Tem memórias afetivas Por isso eu acho Que eu falo tanto O que que acontece É o seguinte Mudar esses pensamentos Mudar a rotina É importante Para o cérebro Também, né Principalmente Na faixa etária De 60 e em diante Eu tô beirando O Arnaldo já tem Mas assim Eu tô Eu tô percebendo Pessoas aprendendo A manipular celular Idosos As crianças As crianças Os bebês O Arnaldo tem um netinho Que mora na Bélgica Ele olha pro celular Ele se comunica Com a gente Ele tem um ano e um mês Ele pega o celular Põe na orelha E fala Parou Mas ele se comunica Com a gente A gente pede Pega a bola A gente tá conversando Assim com ele E ele se faz presente Então assim Essa mudança De pensamento Voltando à minha pergunta É importante também Para o cérebro, né? Muito Muito Por isso que eu falei Que essa plasticidade O cérebro Como Freud já dizia Quando se expande Não tem como voltar Original Nós estamos nos expandindo Aprendendo E nós não voltaremos Mais ao que éramos Eu só agradeço Eu só tô assim Que nós estamos Mudando algo Pra onde nós vamos Acho que ninguém Nem tem essa resposta Agora que a gente Tá se unindo Com um coração Deste tamanho Pra fazer dar certo Pelo menos Como o Eduardo Tava comentando Com amor Com empatia Podendo ajudar O projeto dele também Eu vou entrar ali Pra ver Já me deu ideia Pra eu poder fazer Um trabalho também De ajudar famílias Tu vê Já começa a espalhar Uma corrente de amor E é isso Que a gente tem que acreditar Que o amor É a cura pra tudo É o que eu tava falando também A gente tá oferecendo aqui O meu trabalho A escuta empática Eu não sou terapeuta E nem faço uso Desse trabalho Tão lindo Tão lindo De vocês Mas eu acho Que só Tendo alguém Que ouça E que possa Fazer você Se ouvir Enquanto você fala Também É um processo Generoso De compaixão Né Rafael É isso aí E aí Cacau Vamos terminar Você tem mais alguma coisa Bonitinha Não Tô muito feliz hoje Muito feliz A Cláudia Pedroso Falou Parabéns Sócio Rafael Garcia Está ótimo Sua sala Essa é a sócia Do NAPEN Essa é minha colega Grande sócia A Cláudia Não vejo a hora Te conhecer também Temos que trazer ela Pra conversar junto Sim Eu quero que você fale Um pouquinho Sobre esse projeto E esse curso online Que você dá Sobre Psicologia Positiva E tem algumas pessoas Me perguntando sobre Qualquer pessoa Pode fazer Qualquer pessoa Pode fazer A gente foca muito No psicólogo Com treinamento Pra clínica Mas nós temos Um grupo fechado Pra quem tem atendimento Porque daí é mais Questão ética Mas qualquer pessoa Pode fazer Já tivemos Enfermeiro Técnico informático Fazendo Eu até fiquei curioso Na época que o cara fez Ele até elogiou O curso Ele disse Gente Eu pensei que eu não ia entender Por ser Psicologia Positiva Agradeceu bastante Que ele conseguiu Colocar em prática E compreender É um curso online Que o nosso foco É Psicologia Positiva Na prática O NAPEM Quem quiser conhecer NAPEM Que é dois N-A-P-P-E-M .com.br De novo De novo De novo N-A-P-P-E-M .com.br NAPEM .com.br Lá tem as informações Tem os módulos do curso Nós estamos Pré Pró Assim Nós estamos preparando Um novo lançamento Vai ter módulos novos Vem cursos novos Também Para ajudar Pessoas leigas Até é mais barato Porque a gente está pensando Assim O curso tem um custo Mas a gente está pensando Em outros cursos Até menores Com mais acessibilidade Para poder ajudar E já me surgiu Uma das minhas forças De caráter E a criatividade Já quando o Eduardo Do curso vocês ensinam E fazem todo Esse Lá são as 24 forças As virtudes Forças Trabalho de empatia Resiliência Autoestima Autoconfiança Como é que faz na prática Nós temos projetos Convida pessoas Para participar De escrever livro De escrever blog Você tem um livro também Né Rafael Temos Temos um que a gente Participou de coautoria E um que é do NAP Que os alunos Escreveram Com as suas práticas Já de trabalhar Com a positiva Para quem quiser conhecer mais Eu vou deixar também Nas nossas redes sociais Lá Mas segue o Instagram Também do Rafael É Arroba Psicólogo Rafael Garcia E na build Ele também tem O link Para poder acessar lá Bacana Eu vou deixar também Aqui nas nossas redes sociais Para as pessoas Poderem entrar lá E te conhecerem Um pouquinho mais Também E saber um pouco mais Do curso Do seu livro Certo Gratidão Pela oportunidade Obrigado a você Ao casar Gratidão a vocês todos Pelo carinho Pelo convite E quando precisar Eu que agradeço Por você ter aceito Muito obrigada mesmo De coração Estou muito feliz Muito, muito mesmo Hoje eu estou assim Coisa boa Igual o pavão Sabe Tipo Não fala comigo Ai Brincadeira Excelente Mas tipo assim Sabe Onde eu posso Coisa boa Sim Com certeza Então muito Muito, muito, muito Obrigada mesmo Gratidão Eterna Por isso E depois Eu vou colocar lá Então nas nossas redes sociais Para as pessoas Poderem saber um pouquinho Mais e te conhecerem Também E conhecerem um pouquinho Mais desse projeto Certinho Obrigada Um beijão grande E como eu iria Para o Sul Para Porto Alegre Para o Congresso De Psicologia No mês de maio Infelizmente Eu não vou Então quem sabe Em outubro Quando eu for A gente marca um bate-papo Ao vivo Com certeza A gente se encontra sim Sim Obrigada Agradecer você Rafa Dizer que Todo esse trabalho Tem um motivo A gente Agradece o Covid Nesse ponto Nesse pontinho De que A gente está tendo A oportunidade De conhecer novas pessoas E levar Essa cultura de paz Para muitas e muitas pessoas Reconhecer o trabalho Do outro Divulgar o trabalho Do outro Que a gente Não entende Diferente A nossa parceria E o Arnaldo Poderia ser solitária Mas a gente está Tendo de agregar Muitas pessoas Como a Cacau Que é lindíssima A Babi Que está lá Aprendendo Nunca A Rose Que também está participando Então assim A gente quer convidar A sua parceira Esqueci o nome A Cláudia A Cláudia A Cláudia Nós gostaríamos De receber de você Qualquer tipo De possibilidade De acordos E parcerias Se você tiver Mais iniciativas Do bem Avisa a gente Que a gente divulga Nos nossos Comerciais E nas nossas Redes sociais Pode deixar Faremos sim Obrigado Muito obrigada Nós agradecemos Muito Por todo o bem Que a gente Pôde transmitir Graças ao seu conhecimento Da mesma forma Que o Eduardo Muito obrigada A todos De um ótimo Excelente Domingo Obrigada Para todos Que estiveram Aqui com nós Que participaram Que mandaram As perguntas Um ótimo E maravilhoso Domingo A todos Amém Deus abençoe A todos Tchau gente Tchau 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 Babi Rosa Arnaldo Ailete Rafa Tchau 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 Você ouviu O programa Proza Criativa Estaremos de volta No próximo Domingo Andava por entre os caminhos Levando o remédio Nas mãos Orava deixando alegria O alento aos seus irmãos O servo do mestre no mundo Nas terras de Minas Gerais O amigo educador Que a gente não esquece jamais Irmão querido Irmão querido Euripides É a caridade em ação Seu nome me lembra Jesus É a paz no meu coração Irmão querido Irmão querido Euripides É o sol no amanhecer É o verde da nossa esperança A estrela no anoitecer Andava por entre os caminhos Euripides Levando o remédio Que a gente não esquece jamais Irmão querido Euripides Euripides É a caridade em ação Seu nome me lembra Jesus É a paz no meu coração Irmão querido Irmão querido Euripides Euripides É o sol no amanhecer É o verde da nossa esperança A estrela no anoitecer